Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo, dá um like e compartilha. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje, pessoal, vamos ver as nossas ações para ficar de olho essa semana, começando com o índice Bovespa, que fechou em alta semana passada com alta de 0,22%, a 98.040 pontos. No ano, o índice acumula uma alta de 11,55%. Destaques de alta e de baixa índice, que caiu 5,51%, IRB 5,01%, Energias do Brasil 4,34%, CEMIG 4,09% e Santander com baixa de 3,81%. Lembrando que IRB e Santander podem ser afetados com essa questão da alta da contribuição social sobre o lucro líquido. Além disso, IRB tem possível venda de ações que pode pressionar o preço já no curto prazo. Destaques de alta Brasil Foods, que havia sido um dos destaques de baixa na semana passada, subiu 11,24%. Qualicorp com alta de 7,89%, Eco Rodovias com alta de 7,46%, Suzano, que também vem caindo aí nas últimas semanas com alta de 7,05% e Net Shoes. E Magazine Luiza, que fechou a compra da Net Shoes, que a gente vai comentar aqui um pouco, subiu 6,61%. Destaques de proventos, pagamento de proventos, pessoal, lembrando que essa semana nós teremos feriado, semana mais curta para a Bolsa. Dia 18, pagamento de Tupi. Dia 19, Ferbasa. E dia 21, a Sanepar. Em relação ao relatório Fox do Banco Central, pessoal, como a gente já vinha comentando, o mercado vem baixando a expectativa da inflação e também do PIB. Segunda semana consecutiva de baixa para a expectativa da inflação, agora o mercado espera 3,89% para o IPCA. PIB, 15ª semana consecutiva de baixa, baixou para 1%. Câmbio permanece em R$3,80, taxa Selic em 6,50%. Esse aqui é o gráfico da curva do juros futuro, com vencimento em 2021, mais uma semana de baixa, bateu 5,99%. Foi apresentado essa semana, na última semana, o parecer da reforma da Previdência, como já vinha se especulando. Foi retirada os estados e municípios, que devem ser incluídos quando a proposta estiver no plenário. Além disso, também, como já se vinha especulando e era esperado, saíram da reforma itens como idade mínima para aposentadoria rural e também o sistema de capitalização. Com essas alterações, a economia estimada ficou em torno de 1,13%. E, para chegar nesse número, o relator da reforma, o deputado de São Paulo, Samuel Moreira, recomendou o aumento de receitas e também o possível aumento de impostos, a contribuição social sobre o lucro líquido para instituições financeiras. Em relação à inflação, pessoal, o IGPM veio mais fraco, ainda assim apresentando uma inflação de 6,44% em 12 meses. Inclusive, o número da prévia do mês de junho veio mais fraco do que era esperado. E, na parte de varejo, o índice de varejo teve deflação. Então, a inflação vem vindo mais fraca. Nós tivemos também a divulgação da atividade econômica, que é o índice divulgado pelo Banco Central e o IBCBR, que é utilizado como uma prévia do PIB e apresentou retração de 0,47% em abril. Esse foi o quarto mês consecutivo de baixa e, quando a gente compara em 12 meses, a economia cresceu só 0,72%. Então, mais uma vez, pessoal, receita pronta para ir para baixo na taxa de juros. Inflação que não está incomodando e atividade econômica que não engrena. Em relação às questões mais corporativas setoriais, foi divulgado pela Mais Fluxo, do Ibope, o Ifluxo, que revela o fluxo de pessoas em shopping centers. Esse número teve um aumento de 6,2% em maio na comparação do mesmo mês do ano passado. Em termos de vendas, subiu em torno de 2%. Já a B3, pessoal, vem divulgando números operacionais muito fortes. A gente teve um crescimento de quase 60% em número de investidores ativos na Bolsa do ano, se a gente considerar de maio do ano passado até maio desse ano, mais investidores, mais movimentação, mais receita para a B3. Só em volume médio de ações, o crescimento foi de 7%, em derivativos foi de 20% e custódia de renda fixa 13%, lembrando que a B3 deve pagar dividendos gordos esse ano. Já em relação à celulose, pessoal, teve uma queda de mais de US$20 a tonelada essa semana. O cenário esperado já era um cenário de preços mais baixos, até um pouco abaixo do que o pessoal da análise aqui vinha esperando, mas já chegando próximo a um piso. Claro que tem algumas questões, a gente vem comentando bastante a respeito da Suzano, que está, por exemplo, com o estoque acima da média histórica, mesmo quando a gente considera Suzano e também agora com a Fibra junto. Enquanto a demanda segue fraca na China e segue especialmente fraca na Europa. Já a Gerdau, pessoal, segundo o Valor Econômico, está negociando a compra de uma laminadora, uma laminadora que fica no Ceará. Chama a siderúrgica latino-americana, ou a CILAT. O valor do negócio seria em torno de US$100 milhões e aumentaria a posição da Gerdau na região norte e nordeste. Ela produz aços longos, que são aqueles aços utilizados na construção civil. Nós tivemos também, pessoal, essa semana, a Magazine Luiza, na última semana, anunciando a compra da Netshoes. A Centauro havia aumentado mais uma vez a oferta, mas os acionistas da Netshoes decidiram que quem deveria ficar com a empresa seria a Magazine Luiza, o negócio aí na casa de US$115 milhões. A Magazine Luiza, inclusive, avaliou como um marco da entrada da empresa em novas categorias com alto potencial de crescimento. Vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos. Petrobras, pessoal, descoberta mais importante desde o pré-sal. Descobriu em Sergipe seis campos de onde ela pretende extrair mais de 20 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Para vocês terem uma ideia, esse número aí representa hoje em torno de um terço de toda a produção brasileira de gás natural. Além disso, a empresa anunciou também redução no litro do diesel para R$2,06 e mudança na divulgação dos reajustes. A gente lembra que até antes da greve dos caminhoneiros, o reajuste era feito de maneira a acompanhar a flutuação do mercado internacional. Isso foi alterado e agora voltou a esse processo de não ter mais uma data definida para os reajustes e voltar a acompanhar o preço do mercado internacional. Lembrando que nas últimas semanas o petróleo vem em queda. Já a Lojas Renner anunciou a inauguração de três novas lojas, uma em Sobral, outra em Maringá e mais uma no Shopping Center Jockey Plaza, que é um shopping novo em Curitiba. Com essas inaugurações, a companhia totaliza 570 lojas, sendo 357 da Renner, 97 da Yukon e 113 unidades da Kamikad. Em relação a essa questão da líquida, da contribuição social, pessoal, essa proposta do deputado de São Paulo, Samuel Moreira, que recomendou o aumento da contribuição social para instituições financeiras, trouxe um mal-estar no mercado, inclusive as ações de banco tiveram uma forte baixa no final da semana e, com isso, empresas como bancos e seguradoras teriam o imposto de renda aumentado de 40% para 45%. E, provavelmente, sendo aprovado, isso já iniciaria no ano que vem e afeta uma série de empresas, pessoal, desde os bancos maiores, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Banrisul, Banco ABC, Porto Seguro, Sul América, IRB Brasil e até a B3 pode também acabar se prejudicando. Vamos aguardar, pessoal, mas, enfim, está lá na proposta do deputado. E vou deixar também aqui, pessoal, saiu o relatório integrado da WEG de 2018, acho que é uma leitura boa para um final de domingo, vou deixar aqui nos comentários, vale a pena quem gosta da empresa, eu gosto muito da WEG, lembrando, pessoal, que essas informações que eu passei aqui não são recomendações de compra e venda de nada, é só informativo e algumas informações que o nosso setor de análise achou interessante eu passar para vocês e vou deixar esse relatório aqui para quem já conhece a WEG conhecer um pouquinho mais a respeito e para quem não conhece, também conhecer. E vou deixar também, como sempre, o nosso site, nós temos produtos de recomendações, desde recomendações de renda fixa, o Top Fundos são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações são recomendações de ações para longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações e Top Fundos e do Top Renda Fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Position Trade, mas que também traz as recomendações do Invista em Ações, o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis, que são relatórios com uma abordagem mais fundamentalista. Quem quiser baixar, é só colocar o nome e o e-mail, assim vai participar do nosso mailing semanal e colocando o telefone nós vamos convidar para participar da nossa lista do HATS. E para participar da lista do HATS direto, é só seguir o passo a passo que está aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem e devem interagir com a gente, da mesma forma que eu vou deixar o nosso e-mail e o nosso telefone de contato aqui na descrição. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e uma boa semana. Até mais!